Presidente, Toniel, agradeço a presença dos participantes, doutor Pedro Paulo, meu caro e colega Coronel Sivaldo, meu colega também, doutor Kleber. Eu fui relator de um projeto semelhante a esse, a deputada Bruna Furlan, em que se baseava naquele episódio do caso daquele jovem e que praticou homicídio contra aquela jovem que era namorada dele lá em São Paulo, no caso é Luar. Isso. E a preocupação da deputada era construir um projeto de lei alterando o Código Penal Brasileiro, no sentido de afastar a imprensa daquele local da cena do crime, né? Enfim, até não permitindo nem que ficasse numa distância para acompanhar ali aquelas notícias, dizendo que houve ali um prejuízo muito grande, inclusive pelo fundamento que a deputada utilizou, ela até culpava a imprensa pela morte e a ineficiência do trabalho da polícia militar. Muito ao contrário. Eu acredito que se a imprensa não tivesse noticiado e exibido aquelas imagens, ficaria difícil de identificar os erros operacionais ou não os acertos e erros que teve ali naquela cena. Esse é um fato. Outro ponto é que eu tenho muita preocupação quando se toca a querer mitigar o artigo 220 da Constituição da República, que fala da manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, o processo ou o veículo, não sofrerão qualquer restrição observada e exposta nessa Constituição. Então, a meu ver, me parece que o projeto vai na mesma direção da deputada Bruna Fulham, com um toque aí de inconstitucionalidade, no que me parece. Cotejado com o próprio inciso 14, que é assegurado a todos, acesso à informação, resguardado, sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Mas, aí nós temos que... Essa audiência pública justamente serve para sabermos sobre a posição constitucional do projeto e, ultrapassando essa barreira da constitucionalidade, é se o projeto objetivamente atinge os fins da realidade social que nós vivemos. Então, ao que me parece, a realidade social que nós vivemos não é aquela realidade social de 20 anos atrás. Então, é a realidade social que, hoje, não se pode mais esconder informação. Não se pode mais omitir informação, não se pode mais omitir as imagens. Embora possamos construirmos aqui uma legislação que restringe todo esse processo de exibição de imagem, de exibição ou de divulgação de qualquer informação, ainda que essa informação venha aí a mitigar a posição e a estrutura do próprio Estado brasileiro, isso já tem as vias do direito civil, como o próprio Dr. Pedro Paulo colocou, para poder compor esse conflito se, porventura, vier a existir no futuro e vier a ser apreciado pelo Judiciário. É basicamente isso que a realidade, hoje, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, nos coloca. O Supremo Tribunal Federal coloca que, se há algum dano com a exibição dessa imagem, que se procure as vias legais para poder haver essa composição desse possível dano causado com essa exibição de imagem ou divulgação de informação. Então, aí vamos partir para uma outra realidade social, a do trabalho da investigação policial, a do trabalho da atividade policial, a proteção da sociedade, que muitas das vezes está calcada, está embasada na divulgação de uma imagem, de uma cena de um crime que, possivelmente, vai auxiliar a polícia militar ou a polícia judiciária na obtenção daquelas provas necessárias à identificação de autoria e materialidade daquele meliante que, porventura, tenha praticado algum crime. Então, tem essa realidade social também para ser levada em consideração. Nós não podemos afastar isso, porque isso já é uma realidade que se tornou extremamente positiva ao processo de investigação da polícia judiciária. Se tornou extremamente indispensável esse tipo de imagem, de divulgação, para a identificação e materialidade de vários crimes, se nós colocarmos assim, se sopesarmos estatisticamente, os casos esclarecidos pela exibição de imagem e os danos causados com a exibição de imagem, nós vamos ver que o ganho do Estado e da sociedade é bem maior com a exibição de imagem e identificação da autoria e materialidade do que o dano causado que vier a violar até na condição de vítima. A deputada Rosane, ela foi muito feliz, porque ela traz aqui para o debate a preocupação de se proteger as vítimas na cena desse crime. A exibição das vítimas, que pode ser até não vítima fatal, até uma vítima que não venha a ir a ser praticamente, perder a própria vida, como ocorreu aí no caso da moça lá do Salão de Beleza, do caso da moça encontrada, como a própria senhora justifica aqui, no seu projeto, no dia 28 a professora Cristiane saiu para comprar um ovo de pacho, enfim, não se trata especificamente disso. Eu entendo que há essa preocupação. Agora, ultrapassando esse obstáculo constitucional, o tipo penal que a senhora coloca aqui é um tipo aberto. Ele permite que tenha total impedimento à divulgação dessas imagens. Então, eu creio que se ultrapassarmos essa barreira, esse obstáculo constitucional, que eu acredito que é muito difícil, porque isso já houve tentativa em projetos anteriores, em que eu fui relator... Me permite uma parte, professor, porque eu acho que primeiro que eu lhe ouço com atenção e aprendo muito com vossa excelência. Eu não posso negar o profundo conhecimento, e isso é notório, é público, que vossa excelência tem na área que discute nesse momento. Eu só divido na seguinte situação. Nós, nesta comissão, discutimos o mérito. A constitucionalidade do projeto será debatida na Comissão de Constituição e Justiça futuramente, se é que ele prospere para lá. Mas a minha parte é para chamar vossa excelência como profundo conhecedor da matéria e, bem como o deputado Otoniel Lima, para aprimorar este projeto. Para aprimorar. Eu abro mão, inclusive, de subscrevê-lo. Mas para aprimorar. O que eu quero, o maior objetivo deste projeto, além de proteger as vítimas, e eu entendo, quando o senhor coloca que ele está aberto e que ele também pode servir como um mecanismo de proteção a quem comete o crime, eu também... O objetivo maior é a não banalização da violência, dessa tragédia que nós vivemos, e principalmente que essas tragédias não sirvam de entretenimento por uma sociedade que muito bem colocou. Quando o senhor falou, eu, inclusive, escrevi a sua frase, uma sociedade que hoje se está enferma com relação à questão de segurança. Então, é este chamamento que eu faço a vossas excelências. Não é possível que, em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão, em nome de uma série de outros adjetivos, em nome da não censura a meios de comunicação, nós banalizamos, da forma como estamos banalizando, a vida neste país. Então, é este chamamento, e esta é a parte que eu faço na vossa excelência, com quem ouço com muito, mas com muito respeito. Obrigada, deputada, que sim. Pode ter certeza que o propósito nosso, de todos os deputados federais aqui da Câmara, é propormos um projeto de lei, uma modificação legislativa que venha ajudar todo esse processo social que hoje o Brasil vive. Descrédito das instituições, de falta de responsabilidade pública, da estrutura do Estado ser contaminada com megas esquemas de corrupção, do aparelhamento do Estado em várias instituições da República, e do que acontece no dia a dia, que nós nos deparamos, principalmente os colegas que lidam com a criminalidade comum hoje, que é essa criminalidade, que são vítimas desse sistema social, que abastecem as cadeias públicas, para o Estado dizer, olha, estamos prendendo, olha, estamos combatendo o crime, inclusive o crime é organizado, olha, existe uma estrutura perigosíssima na penitenciária do Estado de São Paulo, que é a cúpula do PCC, está lá no RDD, que inclusive ameaçou o próprio governador do Estado de São Paulo, do meu Estado, que fui solidário ao governador Geraldo Alckmin, quando eu soube da notícia. Mas, me causa espécie, quando se quer o Estado, esse Estado opressor, esse Estado do vigiar e punir, que o Foucault muito bem colocou em sua obra, de querer se distanciar dessa realidade. A realidade é outra. A realidade não está no perigo da cúpula do PCC presa, não. A realidade social, que hoje a sociedade cobra, que foram 3 milhões de pessoas a tomar as ruas das principais capitais do país, não desmerecendo as outras capitais dos outros 27 Estados da Federação, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a exigir o fim da corrupção, a exigir o fim da impunidade na justiça brasileira, a exigir mais responsabilidade pública de todos, inclusive nós aqui, do Congresso Nacional. Então, essa realidade social que nos impõe, nos diz o seguinte, olha, tá bom, então, os canais de televisão, os meios de comunicação, exibem o criminoso comum como se fosse um troféu. exibem os corpos da vítima, mas como se fosse um sensacionalismo, um oportunismo de níveis de audiência jamais alcançados. Mas, por outro lado, essa realidade que é colocada por quê? Os grandes ladrões da República, que são os manipuladores dessa mesma mídia, os grandes ladrões da República, eles se protegem desse Estado opressor que levam essas vítimas para as cadeias públicas, fora dessa realidade que hoje nós estamos vivendo. Então, eu posso colocar para a senhora que eu faço parte, essa já é a quinta comissão externa que a Câmara dos Deputados cria. Criou uma recentemente do caso do Instituto Royal, que eu presido, criou, antes dessa, criou a comissão externa do Lago Justa Causa, é da fazenda do banqueiro condenado corrupto, o Daniel Dantas, que é esse lago, onde ele leva suas vítimas de conflitos trabalhistas a resolver dentro do lago, pagando com a própria vida. Ou seja, não se tem justiça do trabalho, não se tem advogado para poder plantear lá o gerente trabalhista, é resolvido na base da violência, da barbárie, de métodos medievais. Onde, além do presidente Henrique Eduardo Alves constituir uma comissão externa para acompanharmos as investigações da Polícia Judiciária, também outros órgãos se mobilizaram, inclusive a Ordem dos Advogados, lá do Estado do Pará, a seccional, criou um grupo de trabalho para conjuntamente trabalhar. E desse trabalho, é que a investigação não parou, apontou já, um dos mandantes, dessa linha de mandante, já foi identificado, mas como é que foi identificado? Foi a partir da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que nós chegamos a esse resultado positivo, ao divulgar as imagens do local onde aquela vítima foi executada, dentro da fazenda, ao encontrar o corpo dentro da fazenda, e quem divulgou as imagens foi a própria família. A família que divulgou as imagens daquela vítima esquartejada para que o Brasil conhecesse tamanha crueldade com aquele ente familiar querido, que foi encontrado dentro da propriedade desse banqueiro corrupto Daniel Dantas, e que foi divulgada essas imagens em toda a grande mídia brasileira. A partir daí, o trabalho da comissão externa, tanto o trabalho da comissão da ordem, dos advogados que acompanham, tanto o trabalho da comissão pastoral da terra, que acompanha esse trabalho e outras entidades também, é que essa investigação continuou, porque senão ela se encerraria com os executores, com os pistoleiros. Então, fica aí para os nossos... No caso que o vosso senso sempre fica, também está estalhando o projeto porque está colocado ali sem justa causa e preve a autorização do responsável, né? Eu vi, eu vi. Então, é muito apropriada essa audiência pública e a iniciativa de vossa excelência para que nós tentamos construir aí uma saída sem obstáculo. Eu acho que... Eu saio convencido, deputado, presidente Antônio e todos os membros da mesa, saio convencido que a estrutura do Estado tem que ser fortalecida. Se é que tem que ter preponderância, o Estado tem que ser preponderante. Se é que tem que ser preponderante o fortalecimento do Estado e o trabalho da instituição policial, essa é que tem que preponderar. Então, cada caso é um caso, excepcionamos vários casos, mas até generalizar que nós temos que abrir as portas sob o manto de proteção até da própria dignidade do preso, como o próprio doutor Pedro Paulo falou, eu acredito que tem que haver essa proteção de dignidade, mas agora começar lá dentro da penitenciária e não fora. É começar cumprindo o que a Constituição da República diz. Então, está aí uma reflexão imitável. e comprometo a auxiliar Vossa Excelência no que modestamente eu puder contribuir. Obrigado.